Olá, boa noite, 18 horas 32 minutos, está começando o Consumidor em Pauta, programa da TVE, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário, até às 19 horas. Nós tratamos aqui, de segunda a sexta, de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário. Para nós é importante que vocês mandem as perguntas, as dúvidas que vocês têm sobre qualquer uma dessas áreas aí. E para isso, nós colocamos à disposição de todos o nosso telefone, que é o 3230 1530, o nosso WhatsApp, que é 984516352, 984516352, ou então o nosso e-mail, que é consumidorempauta arroba tve.com.br. Está bem? Mande as perguntas para cá, vamos tratar de todos os assuntos, todas as dúvidas que vocês têm. Como, por exemplo, hoje, nós vamos dirimir as dúvidas de vocês sobre o direito do consumidor. E para isso, eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui, como recebo todas as segundas-feiras, o doutor Santini, que é presidente do Fórum de Defesa do Consumidor e também presidente da Agergs. Boa noite, doutor Santini. Boa noite, Machado Filho, boa noite a todos. Hoje o doutor Santini veio acompanhado da polícia, quer dizer, da polícia, não, da esposa dele, a doutora Creuso, veio aqui participar do programa, né? É bom. É bom que a gente se controla, né, doutor Santini? Não, é bom. Acho que valorizar a família é uma coisa importante para a sociedade como um todo. E eu começaria fazendo um agradecimento, primeiro, para essa equipe maravilhosa, a TVE, que trabalha nos bastidores e nos ajuda muito. Mas eu queria fazer, porque tem muitas demandas e alguns agradecimentos. O Dona Aurora, lá de Montenegro, o Vilso, da CE, e o filho dele, que não perde um programa de seis anos, o João Pedro Teixeira, o Fábio, a Thaís e o Tomás, que são também assíduos, o Fabrício, de Itaqui, que faz um churrasco maravilhoso, o Eduardo, o pai da Nina e do Enzo, o Bevinute, pai do João Pedro Bevinute, e o Gustavo, né, que são assíduos disso aqui. Então, estou aproveitando para agradecer, porque essa clientela está aumentando muito. Que bom que tem consumidor que está aprendendo conosco e também demandando o nosso serviço. Isso é muito bom. Eu fico feliz e mando um abraço também para todo esse pessoal aí que o doutor Santini acabou de nominar. Mas, doutor Santini, nós hoje, eu vou até colocar meus óculos aqui, porque senão sabe como é, né? O velhinho não enxerga muito bem de ser óculos, né? Hoje nós tivemos sancionada uma nova lei que trata da questão do pagamento em dinheiro ou em cartão. Popularmente se diz que a lei diz que quem pagar em dinheiro pode ter alguma vantagem, algum desconto, alguma coisa. E eu gostaria que o senhor falasse exatamente sobre isso que aconteceu hoje. Já foi matéria de uma discussão muito longa, muitos anos, onde tinha uma lei específica que dizia o seguinte, compra no cartão, pagamento até 30 dias ou condições que a própria administradora do cartão condicionava, era igual pagar em dinheiro. Então, esse era um questionamento e aí dava muitas reclamações, tanto no campo administrativo quanto no judicial. E aí surge uma lei para pacificar. Hoje, quem paga em cash, em dinheiro ou cartão de débito, e o fornecedor também se beneficia disso aí, ele pode fazer um preço diferenciado, sim. E eu acredito que isso vem para resolver e dirimir qualquer conflito daqui para frente. Então, é o seguinte, é importante? Ah, mas eu tenho o risco de ser assaltado se eu levar dinheiro. Bom, é um risco que cada um vai concluir, mas é uma vantagem. Eu digo, como experiência, que o poder de negociação e de barganha do consumidor, ele aumenta no momento que ele paga à vista. Isso é fundamental, não tem quase um fornecedor que não concede desconto entre o pagamento à vista e pagamento no cartão. Por quê? Porque o cartão tem custo de administração, das máquinas, etc., que varia. No Brasil ainda é muito alto, nos Estados Unidos, mais ou menos, esse custo para os estabelecimentos comerciais gira entre 1% a 2% no máximo. Aqui chega a girar em torno de 5% e recebe 30 dias depois. Então, é uma vantagem para o consumidor e para o fornecedor. Eu acredito que é uma lei que vai pegar facilmente. Tomara. A pessoa que chegar, então, e quiser comprar um televisor que custa R$ 2 mil, chega e diz, olha, eu tenho R$ 1.800, R$ 1.900, sei lá. Chegou dinheiro e negocia. Pesquisa e negocia. Eu não perdi uma negociação quando o argumento que vou pagar na bucha, como diz o gaúcho, em cash, em cheque ou transferência, tu não precisa ter o dinheiro, e que o fornecedor não dê desconto. Eu uso como padrão o fornecedor que não dá desconto, eu troco de fornecedor. Tem uma coisa, um detalhe que eu quero deixar bem claro, que vocês não conhecem o doutor Santino na hora de negociar. Bom, mas vamos deixar assim. Isso é um outro assunto que nós vamos tratar numa outra ocasião. É uma brincadeira que eu faço aqui para o programa não ficar tão pesado. É. Doutor Santino, vamos às perguntas de hoje, então. A primeira vem da Rochelle, que mora no bairro Restinga, aqui em Porto Alegre. Ela gostaria de saber se pode ser cobrado o condomínio ou algo mais antes da posse das chaves do apartamento. Isso é uma relação de consumo, doutor? É uma relação de consumo, claro. Ela deve ter comprado, se ela comprou o apartamento de uma pessoa jurídica. Se ela foi de uma pessoa física, não é a relação de consumo. Mas em qualquer circunstância, não pode cobrar taxa de condomínio se você não tem a posse. Claro. Não tem a posse, em tese e formalmente você não é proprietária. Ou está esperando financiamento, etc., etc., ou assinou o contrato e está aguardando a liberação do contrato. Então, Rochelle, não se deve. O que acontece? Eu tenho um caso agora familiar que aconteceu exatamente isso. Faz uma notificação. A notificação nada mais do que é uma carta informando a situação e pedindo providência de solução em cinco dias. Se não tiver essa solução, aí ela esgotou o campo administrativo. Ela pode denunciar isso a nível dela com o fornecedor, mas ela pode denunciar no PROCON ou o Poder Judiciário. Em tese, não pode, Rochelle. Ela só se torna obrigação a essa situação de condomínio em um momento que você, de fato e de direito, é proprietária. A próxima pergunta é do Alexandre. Ele mora aqui em Porto Alegre. Ele tem 76 anos e necessita de cuidados durante o dia. Minha filha, diz o Alexandre, me aconselhou a vender minha casa e me mudar para uma instituição para idosos. Mas os preços são muito altos. Como tem um seguro-saúde, ele quer saber se ele pode exigir que o seguro-saúde pague a hospedagem dele na casa geriátrica. Primeira informação, Alexandre, nós todos, ao longo da nossa vida, nós temos que fazer uma reserva, fazer plano de saúde, etc. Mas aqui não é para achar culpados. O Alexandre está numa situação que está precisando de um paro aí na saúde, em função da idade, enfim, etc. Primeira recomendação, leia o contrato desse seguro de vida, seguro-saúde que ele tem. Vê se contempla esse tipo de serviço. Bom, ele pode ter dúvida na interpretação do contrato. Eu pediria que o Alexandre entrasse em contato, porque se contempla essa parte e ele não identificar, a INES, que é a Agência Nacional de Saúde, que tem um 0800, que ele pode anotar aí, 0800-701-9656. Essa é a central de atendimento, diz que ele tem uma dúvida sobre um contrato, sobre um seguro-saúde, e ele gostaria de esclarecer, porque só pode ter uma orientação precisa lendo e interpretando o contrato. O contrato pode dizer que sim, ou não pode dizer que não. É, e pode não contemplar. O Luiz Carlos, que mora aqui em Porto Alegre, conta o seguinte, tirei um extrato de minha conta bancária e apareceu um saque feito com um cheque que eu não emiti. Liguei imediatamente para a agência relatando o ocorrido. O gerente que me atendeu disse que já era tarde para tomar alguma providência. E agora o Luiz Carlos quer saber se ele terá que fazer, vai arcar com esse prejuízo, doutor Santiago. A colocação do Luiz Carlos, como está posta nesta pergunta, a gente teria que fazer o seguinte, ele perdeu o talão de cheque, primeira coisa. Se ele não perdeu, alguém usou o talão indevidamente, falsificou a assinatura. Eu faria o seguinte, primeira coisa, em qualquer circunstância, um BO, boletim de ocorrência, na polícia, não interessa se o gerente descontou um cheque e está dizendo que chegou tarde a reclamação do Luiz Carlos. Acaba, e ele tem condições de identificar, se alguém apresentou um cheque, que é do Luiz Carlos, com assinatura indevida. Agora, tem no sistema financeiro que determinados valores, até um determinado valor, valor do cheque, eles fazem o desconto automaticamente. Então, o Luiz Carlos tem que analisar, ir lá pessoalmente com o gerente, faça o boletim e conversa com ele. Nós já tivemos situações dessas, que o gerente, muitas vezes, é uma falha de controle e a própria instituição financeira assume. Então, o Luiz Carlos faz o BO, identifica o porquê desse cheque que chegou no banco, por perda, por extravio, por roubo, enfim, e aí tenta conversar com o gerente. Se for procedente e o gerente não resolver, usa essa palavra importante, que ele vai procurar o Banco Central. O Banco Central é a instituição financeira que fiscaliza e controla todas as demais instituições financeiras. Que bom. Então, tá. É o tipo PROCON do sistema financeiro. É a justiça dos bancos. O Gustavo mora na cidade de São Leopoldo. Ele diz que tem um plano de saúde e que está necessitando fazer uma cirurgia de coração. O plano que ele tem, disse que não pode atender a solicitação dele, mas não dá o motivo. E ele quer saber se eles podem fazer isso. Olha, Gustavo, o plano de saúde, se diz que não está incluso esse tipo de serviço, morreu a situação. Morreu. Agora, foi a pergunta que cabe. Está escrito no contrato do plano de saúde ou foi o médico que disse que não, ou a operadora desse plano de saúde que informa que eles não podem fazer? Então, também, para o Gustavo, a melhor resposta e o melhor caminho de solução ou esclarecimento é a ANS. Eu vou dar dois telefones novos. O 0800, que eu já informei, 701-9656, ou aqui em Porto Alegre, o 3022-8919. Diz que ele assistiu o programa Consumidor em Pauta, que o pessoal da ANS conhece muito bem e atende excepcionalmente bem, e eles vão interpretar e dar a solução perfeita para o Gustavo. E aí, se ele tem direito e a operadora está se esquivando para não atender, aí é Poder Judiciário. É, eu fiz uma cirurgia... E denuncia também na ANS, exatamente. Claro, claro. Eu tinha que fazer um entrar no Poder Judiciário, porque o meu fone não queria pagar uma prótese que eu tinha. Bom, mas vamos até aproveitar e vamos repetir. Os telefones da ANS... ANS. 0800-701-9656. Esse é o telefone geral, grátis. E o outro telefone aqui de Porto Alegre é 3022-8919. Perfeito. Ligue para lá. Qualquer que você diga, sou o seu amigo do Dr. Santini. Pronto, aí eles vão lhe atender melhor aí. Ajuda. E amigo do Consumidor em Pauta. Tá bom. A dona... Olha aqui que interessante. A dona Elisabeth, ela mora na cidade de Tramandaí. Ela comprou uma bicicleta. Olha a história que ela está contando. Comprei uma bicicleta, pois gosto de pedalar no calçadão, principalmente nessa época do ano em que a cidade está mais vazia. É uma beleza, Tramandaí nessa época é uma maravilha. Acontece que no terceiro dia, a bicicleta começou a apresentar problemas na troca de marchas. Fui até a loja e o vendedor me disse que o problema é resultado no calçamento irregular e que eu devo procurar a prefeitura para reclamar. Ela quer saber se é isso que ela tem que fazer. Lá na prefeitura reclamar, vocês estragaram a minha bicicleta. É, não. E outra... Não, Elisabeth, parabéns para quem usa a bicicleta. Já está confirmado cientificamente que a gente tem pelo menos 40% de risco em algumas doenças aí de cardiovascular, de AVC, etc. Então, mantém usando bicicleta. Esse vendedor não gosta da Elisabeth nem de outros consumidores ou consumidora. Elisabeth não procede. Eu sou um cara que usa o bicicleta nesses trajes aqui, ando muito, e o problema de troca automática de marcha, quer dizer, desregulação da marcha, etc., é problema, é vício e defeito no produto. Então, fala com o gerente, verifica se tem lá o nome do fabricante da bicicleta, entra em contato, e não tendo solução, denuncia, entra, manda aí, tem um PROCON. Tem um PROCON. E aí o PROCON vai chamar o fornecedor, vai registrar ele como mal fornecedor e vai adotar as medidas possíveis. Mas tem solução, sim, e ela tem razão. E Elisabeth, quem está falando aqui, o doutor Sinist, foi até Montevidéu de bicicleta, está bem? E voltei até o Chuí, mil e cem quilômetros. Mil e cem quilômetros pedalando. É pouco? Então está bom. E não tinha calçamento ruim, o doutor Sinist não, ele foi sempre. A dona Marília, que mora aqui em Porto Alegre, ela comprou um armário de cozinha e deu 250 reais de entrada. Antes que o armário chegasse na casa dela, meu marido foi avisado que seria transferido de cidade por motivo de trabalho. Aí o que ela fez? Ela foi até a loja e pediu para cancelar a compra. Mas eles me disseram que não poderiam devolver o valor da entrada. Eles podem fazer isso? Olha, eu estimo que a Marília deve ter feito lá um compromisso de compra e venda, enfim, fez a solicitação do pedido e as condições de pagamento. Deu 200 reais. O conflito hoje é 200 reais e ela tem um motivo forte. Vai haver uma transferência de domicílio e aí aquele imóvel que ela encomendou. Em tese, o fornecedor não tem um compromisso de devolver isso, em tese. Mas aí o bom senso, e a Marília poderia conversar com o dono da loja, ele não deve ter encomendado o produto. Porque se ele encomendou o produto, ele tem custo, mesmo que seja inicial. Então sensibiliza o dono da loja para ela ficar com crédito e gastar em outras mercadorias. É a única forma, porque em tese, quem renunciou da compra foi o consumidor. E não está explícito aí se a devolução, mesmo um motivo forte como a Marília possui. A dona Paula Regina, ela mora aqui em Porto Alegre, ela comprou um cachorrinho num dessas lojas aí, numa pet shop. É isso. E 12 dias depois, o cachorrinho faleceu. O veterinário, que a dona Regina contratou para cuidar do cachorrinho, disse que ele tinha uma doença genética. Mas a loja me forneceu atestados de que o animal estava gozando de perfeita saúde. Ela quer saber se ela tem como ser indenizada disso aí, doutor. Em tese, sem Paula Regina, porque é o seguinte, você tem um laudo de um veterinário, um profissional de saúde na área de animais, que é o veterinário, e confirma que ela, o cachorro já tinha uma doença antes da comercialização do animal. Então, a responsabilidade integral é do fornecedor. Agora, o problema é o seguinte, volta lá, guarda o laudo original, volta com a cópia, tenta negociar e pedir a devolução integral do valor. Não tendo, diz ao dono do PET aí, que ela vai entrar com uma ação no poder judiciário. Aí tem que ser justiça comum, porque se tiver que fazer laudo e coisa, tem que ser na justiça comum. Mas eu acho que a Paula Regina, ela resolve com o laudo desse veterinário veterinário que ela possui, é um profissional da área dela, de confiança dela, e volta a PET. Normalmente, esses caras, quando bem organizados, eles assumem a responsabilidade. E a responsabilidade é deles, sim. Então, tenta argumentar, caso contrário, entra no poder judiciário, inclusive por danos aí, materiais, e se possível, se teve algum abalo e coisa de dano moral também. Até porque esse pessoal que gosta de cachorrinho, de gatinho, essas coisas, esse é um pessoal muito unido, eles têm uma rede, daqui a pouco ela começa a informar para todo mundo, olha, eu comprei lá no PET e tal. É, ela começa a divulgar, aliás, isso não é só nas PET. Qualquer fornecedor que atende mal a gente, primeiro a gente tenta buscar e superar o conflito. Mas se ele continua mantendo uma posição radical de não gostar de consumidor, usa a rede social. Quem perde, em última instância, é o fornecedor. Exatamente. Quem vai perder vai ser quem vendeu. O Valdemar mora na cidade de Erechim. Ele comprou um par de sapatos numa loja conhecida da cidade, lá de Erechim. Tenho nota de compra. Quando fui usar o sapato pela segunda vez, notei que o solado está soltando. Fui até a loja e eles não quiseram trocar, pois afirmaram que o tempo de troca já passou e que o calçado está usado. Ele quer saber se eles estão certos. Valdemar. Primeiro, o Valdemar fez uma coisa correta como consumidor consciente. Não se adquire produto ou serviço sem nota fiscal, cupom fiscal ou contrato. Isso serve para tudo. É a garantia que você tem para reclamar. O Valdemar não comprou um sapato que a hora tem que sola e a outra hora não tem sola. Ele comprou um sapato e é um produto durável. Então, o produto durável tem 90 dias de garantia, no mínimo. Normalmente, o fabricante de calçados fornece uma garantia contratual. Não tem certificado de garantia sapato, mas ele poderia identificar com o fabricante. Ó, relato o fato, provavelmente o fabricante também pode mandar um par de sapato novo e manda ficar com aquele. Mas eu, claro que o Valdemar, se não tiver nenhuma outra garantia contratual, ele tem 90 dias. Então, ele para testar o sapato e identificar a falha, ele tem que usar. Então, claro que o sapato está usado. Mas se está dentro dos 90 dias, ele tem toda a garantia. Então, volta a loja e uma Erixinha, uma bela de uma cidade, conversa com o proprietário, provavelmente ele tem uma relação pessoal e tenta conciliar. E ainda sugere ao dono da loja que ele ajuda a fazer um contato com o fabricante. Eu tenho certeza que a loja não perde e o fabricante vai dar um par de sapato novo. Caso contrário, eu não sei se Erixinha tem Procon Municipal, ele tem que denunciar no Procon. Viu? Vai lá, vai lá, Valdemar. Quem sabe daqui a pouco não saiba com o sapato novo. E se o fornecetor for radical, informa para ele que ele vai questionar isso no Poder Judiciário. Essa palavra é mágica. Essa palavra é mágica, é verdade. Como disse o doutor Santinão, a palavra mágica. E ele vai acabar saindo, como dizia meu avô, com o sapato nos dois pés. Então isso aí é muito importante. O Paulo, aqui de Porto Alegre, ele diz o seguinte, como gosto muito de acampar, comprei uma barraca nova, bem moderna. Quando fui para o interior, numa noite de chuvas, notei que havia uma infiltração de água no todo. Na volta, fui até a loja que se nega a trocar o produto, pois alega que a barraca foi usada. Como é que ele ia saber que chovia dentro se não usasse a barraca? Paulo, o teu questionamento está que nem o sapato do Valdemar. Como é que tu vai testar se ela é impermeável ou não? Claro que uma barraca, desculpe, para acampamento tem que ser impermeável. Então é o seguinte, volta Paulo lá com o dono da loja, vê o fabricante, fala com o fabricante, expõe a situação. A barraca é a mesma situação do sapato, tem produto durável, tem garantia legal de 90 dias. E aí, se ele não quiser solucionar, denuncia ele no PROCON, entra com uma ação no Poder Judiciário, Judiciário Especial, e deixa esse fornecedor registrado, ele e o fabricante. E aí, depois, usa as redes sociais que provavelmente ele não vai vender tão fácil uma nova barraca, mesmo que seja moderno. Pois é, agora eu fico pensando, não é, doutor Santini? Quem gosta de acampar, quer ter o mínimo de conforto possível. Já pensou? Então a pessoa compra uma barraca nova. De madrugada? De madrugada, está chovendo na cabeça dele. Aí é brabo, não é? É brabo. É, é. Isso é como um caso que nós tivemos aqui de uma pessoa que comprou um saco de dormir, quando acordou, estava todo molhado. O saco não era impermeável. Impermeável. Bom, a Maria Lúcia, aqui de Porto Alegre, ela diz o seguinte, sou executiva de uma empresa que tem escritório em São Paulo. Fui convocada para uma reunião e eu marquei um voo que saía de Porto Alegre às 5h40, que me daria tempo para chegar na reunião, me daria tempo para chegar na reunião com bastante folga. Na hora de embarcar, acompanhando um surco por problemas técnicos, o avião só decolaria às 8h30, fazendo com que eu perdesse a reunião. Ela quer saber se ela tem o direito de ser indenizada. Maria Lúcia? É a consumidora? É a Maria Lúcia. É, Maria Lúcia. Se você não fotografou, mas você tem o comprovante do bilhete de passagem que estabelece ali o embarque, a decolagem 5h40. Isso é importante. Aí, cancelaram, provavelmente, ou problemas técnicos ou não, ou de condições de voo, cancelaram o voo e estabelecer para as 8h30. Ela perdeu uma reunião, provavelmente, de negócio e que isso causou-lhe um prejuízo, seja na carreira profissional, seja como negócio. Então, ela tem que... Não adianta... Eu vou dizer aqui com todas as letras, como é o meu tipo. Não adianta fazer... Apenas para registro e estatística, fazer uma denúncia na ANAC. Mas a ANAC não sai mais do que isso. E aí, ela não permite nem fazer isso presencial. Ela tem que fazer no site. Mas o que é importante é que ela tem direito, sim, de ver os reparos, se ela conseguir dimensionar isso aí, e denuncia. Nós temos uma associação que defende os consumidores em transporte aéreo, ANDEP. Ela pode ligar para o 3223-5981 e aí conversar com eles que cabe aí uma ação judicial, sim. Agora chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do consumidor. Tive o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Santini, a quem eu agradeço e convido para que segunda vez a gente esteja de volta aqui conosco. Com certeza. Sempre é muito prazeroso estar aqui e aprender também com toda a equipe. Lembrando que amanhã nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu entrevistarei aqui o doutor Marcelo Armigliato de Jesus e o doutor Luiz Henrique Tati, que é juiz coordenador do Sejusk JT do primeiro grau. Venha amanhã aqui no programa tratar de assuntos importantes, não perca. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.